Música 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 Quando você estiver só, pensando ser o fim Sem forças pra acreditar e lutar atrás de seus objetivos Quando se sentir derrotado e ninguém mais acreditar em você E nem mesmo você acreditar nos seus próprios sonhos Quando falta força, quando falta esperança Quando todos virarem as costas e as máscaras caírem Quando você perceber que ninguém está à sua volta Sentindo-se inútil, esquecido, um fraco Então levante-se e olhe no espelho E fale pra você mesmo o que você pode Porque a palavra dos outros e o que eles falam não importa O que importa é o que você realmente é E o que vai fazer em relação a isso Só você pode mudar sua situação, sua vida, sua imagem Seu espírito A vontade vem de dentro, não vem do exterior Não basta querer, tem que fazer Não basta tentar, tem que persistir Você não pode parar, não pode desistir Mesmo que todos tenham tirado as costas Que você seja motivo de piada Só você pode mudar isso Só você pode fazer o mundo se calar O que define você é sua atitude Então tenha atitude e faça por merecer Merecer o respeito começando você próprio a se respeitar Então levante a cabeça e vá lutar Eu já cheguei a pensar que estava tudo acabado Mas percebi que eu era bem mais forte que tudo aquilo que deixei me atingir Dei a volta por cima e agora sei o quanto sou forte E só tenho um conselho pra vocês Sejam mais fortes do que a maioria Porque estamos rodeados de gente fraca constantemente reclamando da vida Quando tudo pareceu perdido Minha era, minha raiva, me deu sentido Tenso, nervoso, a ponto de estourar Foi aí que o treino ganhou um lugar Entrei na academia de cabeça baixa Só queria treinar forte e descontar minha raiva Aquilo tudo em instantes foi me acalmando O barulho das anilhas e eu me tranquilizando Virou um ritual e todo dia era sagrado Ir pra academia, foco e treino pesado Outro mês se passava e no corpo o resultado De um trabalho esculpido por um cara dedicado A mente foi fluindo e tudo foi melhorando Novas amizades que eu nem tava esperando O tempo foi passando, eu conseguia distinguir Os amigos de verdade dos falsos que convivi Então levanta o peso, joga a barra pra cima Mais 10 quilos em cada lado só pra romper as fibra Muitos com a minha história, eu sei Se identifica outros com os amigos falsos que tão fora da lista Na academia me transformo virando mutante Quem não me vê faz um tempo achar isso impressionante Pode me chamar de artificial Mas não pode impedir tua mina de me dar moral Frango fala de mim que tô ficando estranho Deve ser porque tô o dobro do teu tamanho Os músculos crescem, aumentam o peso na balança Mostrando a diferença dos homens e das crianças Chego agitado, puxo um abdominal 20 quilos atrás do crânio, descendo na transversal Puxo o trapézio fino e monstro me sentindo um ovo Os cara me olham estranho, as tia crítico de novo A mídia condena, uso de anabolizante Mas o caramelo 4 da coca provoca câncer Anvisa não libera, uso de suplemento bom Então vou me arriscando, tomando deposteron O peito é foda, parece que vai rasgar No supino declinado, as veias vão estourar Se a pressão baixar, enjoou, vomita e volta Se tu não nasceu pra isso, então pode dar meia volta Não treino pra ser modelo, pra ficar em cartaz Em outdoor de cueca, marca da Calvin Klein Treino pra ser ovo, treino pra ficar gigante Tô nem aí se falam que uso anabolizante O treino é hard, suor e dor faz parte Levanta o peso e para de viadagem Para de sentir dor, não é hora de massagem Levanta esse peso e cai pro mundo de verdade A dor é o sacrifício pra chegar até a glória Todo um caminho é difícil, sempre antes da vitória Se dedica e luta, que tu entra pra história Tipo o Arnold, o mestre respeitado até agora Tipo vários pitbull da minha raça Pode sentir dor, mas sempre em busca da taça Por mais que seja triste, por mais que não tenha graça Minha cara fica feia, quem sente dor não disfarça Tô aqui pra te iludir, cantando só ilusão Não prescrevo receita, nem tratamento de verão Os frangos fica putos, invejoso também Porque no rap a gente é fora, academia é idem Não apavoro, sem choro, aqui não existe ferido